Oi meninos, hoje eu vim com uma proposta muito da hora e você nem imagina quem vai participar da nossa aula. Olha só, eu tô com essa medalha aqui, essa medalha quem ganhou foi o tio Lucas, ele gosta muito de esporte. Então hoje o tio Lucas vai dar uma atividade pra vocês sobre corpo e movimento. Vai ser muito legal, eu quero que vocês participem, pede pra mamãe de vocês colocar na TV ou no notebook ou no celular. Vocês vão repetir todos os exercícios que o tio Lucas tá dando pra vocês, hein? E quando você estiver fazendo, a mãe já ama filmar vocês pra mim e pras outras professoras. A mamãe vai filmar vocês e vai dar a devolutiva pra nós vermos quem realmente tá fazendo exercício. Porque com essa coisa de ficar dentro da nossa casinha, nós precisamos se mexer. A tia Rosa não gosta muito disso, mas o tio Lucas gosta, o tio Paulo gosta, a Larissa, o Murilo, a Flica, só a tia Rosa que não gosta. Mas eu não sou exemplo, porque vocês sabem, né? Enquanto a tia Rosa acha que a tia Rosa sente dor, não é verdade que vocês ajudam a tia Rosa a levantar. É porque a tia Rosa se mexe pouco. Então hoje o Lucas vai dar uma aula maravilhosa pra vocês e até a tia Rosa vai participar com o Lucas. Então a devolutiva é vocês fazendo exercício, a mamãe filmando vocês e devolvendo pra tia Rosa. Tá ok? Tá combinado? João, galerinha do Jardim 1, galerinha do Jardim 2 e pré, quero todos vocês lá, hein? Tá combinado? Então um beijo. Essa medalha aqui, não posso entregar de uma, porque eu só tenho uma, mas ela vai ficar honra ao mérito a todos aqueles que fizeram o exercício. Tá certo? Põe mamãe, mas o papai também pra fazer, vamos lá. Beijo. Tô aguardando vocês lá, hein? Tchau.